Ao vivo, Xamã aqui, olha, 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 bastidores, bastidores, eles já prontos aqui, toda energia, olha só, olha só, vocês estão acompanhando tudo na Paulista, encaminha para a galera, comenta aqui embaixo, Xamã na Paulista. Encaminha para os amigos, comenta aqui embaixo, curte. Se inscreve no nosso canal, siga o Na Paulista e vem Xamã, é Réveillon na Paulista. Se inscreve no nosso canal, siga o Na Paulista. Se inscreve no nosso canal, siga o Na Paulista. Eu quero que a gente tava junto, você só vacilava E agora tá levando essa manha pra dizer que Para com isso, não vai me enganar, amar pra porra nenhuma Pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer Amar pra porra nenhuma Para com isso, não vai me enganar, amar pra porra nenhuma Pode falar, tu só lembra de mim quando tu quer Amava porra nenhuma Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vai no baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá Entender o sentido quando chama detona Mas era só mais o Silva que a estrela não brilhar É só mais o Silva que a estrela não brilhar Mas eu só quero é ser feliz É e poder me orgulhar É e poder me orgulhar Só quem gosta do xamã então faz barulho aí Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí Puxa aí então do Sato, puxa aí, puxa aí Puxa aí Ó, ó Toda vez que eu falar diretamente Cês vão falar assim, ó Da puta que o pariu que é longe pra caramba Já é? Diretamente dá Eu disse diretamente dá Eu disse diretamente dá Que eu disse diretamente dá Que eu disse diretamente dá Então brota aqui na Paulista Nós vamos dominar o Brasil E o Bahia como é que tá? Tá com o mundo de ribotril Mas se os alemão Mas se os alemão brotar eu vou Deixa eu só fazer uma pergunta Só quem gosta do xamã levanta a mão e faz barulho aí Quando eu vi aquela muda passando na minha frente Eu viajei no movimento Na hora na minha mente Possa porra de repente machuca tudo dentro O tempo dá uma curada Nesse ápura com meu velho e seu fimento Do que a gente tem que escurar Nesse ápura que eu vi vocês groteando em cima Então viagem de avião Uma princesa, uma pressão É salvar por campo do malvadão Ela joga mesmo com as caras hoje Quatro de quatro, que tesão Vai com calma meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular tava com o mapa de um porcento Detetive, cara, imponei que tá E se uma forma mentira que eu invento Daqui a pouco você me pesa Essa junta te gafia, você deixa o meu esquento Eu vou passar na tua casa Pra dar um beijo pra te achar Mas é cem por cento Viajei com a fuma no balão Se vinha lá, tadinhas Cosa linda, não mexe aqui meu coração Cara, tudo que é só malvado Eu quero ouvir um orquestra da faulista cantando O vento mau, virar e curar de se aturar Com o cabelo de todos no corpo Com ninguém que tem que te conhecer, sabe lançar essa, não? E topiazis de avião O homem seu, com a pressão E salvar o fato do palvadão Mas joga o rei, mas carão De quatro, de quatro Que tesão, vai ficar no meu coração Deixa eu te beijar Na verdade, é desventar É uma pedra, é uma chamação de como você não aguenta Usa a boca sagrada Aí, todo fogo bonita Só que eu comemoro uma doer mais ou menos assim Usa a boca do chão que elas querem ligar Tomei mais um pra minha calma Vários olhares querendo que ele assim de mim E eu só tô na pista pra currar o meu Eu ouço uma música que você vai ter Eu ouço uma música que você vai ter Eu ouço uma música que você vai ter Mas polícia perder o meu maluco na joga Para os meus filhos juntar pra mim só vocês Eu ouço uma música que você vai ter Eu ouço uma música que você vai ter Eu ouço uma música que você vai ter Estrada, entrona, é qualquer coisa assim Estudei, tem que ser bastante com de bem Só de uma razão, tá aqui Eu ouço um bicho de chavosinho Põe, tem, anjo Tem que ser chamada a cada instante Eu ouço um bicho de chavosinho Eu ouço um bicho de chavosinho Eu ouço um bicho de chavosinho Estrada, entrona, é tipo assim, ó Foi princesa, tem que ser basta de uma vareza Essa gente fala azul turquesa Se tá me olhando em cima da mesa Será descobrindo com a represa Ela não perdeu em Santa Teresa Faz um barulho que uma beleza Essa dia, ela não sei se ela é a tua presa Fazem dois anos, já jogam no Brasil E são uma noite, o cantar no topo só te avançando O dia não chega, o homem tem a minha represa Sentava e tirava Ela gosta do Jimmy Crisco Ela gosta do Chavosinho Ela gosta do perigo e do torresinho Eu ouço um bicho de chavosinho Porque não de буду isso A Canto é isso Por filho de chavosinho Eu ouço um bicho de chavosinho Eu não sou louco, você só chega ao céu E quem morreu naフaz, só poder corrigir Parece a polícia perder o meu lado de geral Pra nos ouvir, seguro em que é só você É um jurídico encapsular É um jurídico de julgar Estrada, lutada A visão é uma só Em 2023, valorize sua família e seus amigos de verdade E não só seus amigos de Instagram Aê, Xamã Na Paulista Daqui a pouquinho Quem tiver o seu olho Olha que lindo Acende o flash aí Geral, geral, só vai funcionar se for todo mundo Lá no final também Tá ligado? Acredita nos seus sonhos, acredita no seu potencial Nunca dependa da opinião de ninguém Pra fazer nada, só da sua própria Em 2023, seja mais autônomo Dependa só de você Não da opinião dos outros Geral, geral, geral Paulista agora toda iluminada Uma visão linda da nossa avenida Aumente o seu volume E caminha pros amigos É cobertura ao vivo Na Paulista Siga na Paulista Se inscreve no nosso canal Vamos estar juntos em 2023 É Xamã É Xamã Tive que perder a minha vida Amor É Xamã 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.